Tenho uma lágrima no canto do olho Tenho uma lágrima no canto do olho Tô com uma lágrima no canto do olho Cada vez que eu pito o fundo só penso no teu molho Tenho uma lágrima no canto do olho Tenho uma lágrima no canto do olho Tô com uma lágrima no canto do olho Cada vez que eu pito o fundo só penso no teu molho Tenho uma lágrima no canto do olho Tenho uma lágrima no canto do olho Tô com uma lágrima no canto do olho Cada vez que eu pito o fundo só penso no teu molho Nunca pensei que fosse ter tanta dificuldade Pra escrever essa música Tu não foste, tu és e pra mim serás Eternamente única, mulher com M grande A verdadeira definição de mãe grande Não tem como esquecer, tu me viste crescer Criaste o primeiro filho da tua filha Não sabias ler nem escrever Mas o teu ser educou toda a nossa família Desde tudo de ti, contigo vi, aprendi Que família é tudo na vida Mesmo com pouco que tínhamos, na mesa nunca faltou comida Graças a ti, graças a Deus Como eu sinto falta dos teus piteus Saudade do cheiro que vinha da tua cozinha Matriarca da família em graça, minha rainha Hoje bem mais velho, sei que parece estupidez Mas dava tudo pra adormecer no teu colo outra vez Ainda me lembro no bairro azul na varanda Eu achi lá com a minha avuela O teu neto predileto, o mais enriqueto Se formou, se casou, ainda por cima virou estrela Vem minha panca, sempre bem disposta Pra cada pergunta ela tinha uma resposta E pros problemas arranjava solução És motivo de lembrança, bênção e inspiração E a saudade invade de forma vassaladora E é aí que o teu neto chora Em graça Tem uma lágrima no canto do olho Tenho uma lágrima no canto do olho Tô com uma lágrima no canto do olho Cada vez que eu pito o fundo só penso no teu molho Tenho uma lágrima no canto do olho Tenho uma lágrima no canto do olho Tô com uma lágrima no canto do olho Cada vez que eu pito o fundo só penso no teu molho Tô com uma lágrima no canto do olho Legenda Adriana Zanotto